Estamos aqui hoje na fila da lotérica e todos estão muito bem vestidos. Eles estão marcando seus números e eu vou chegar em algum deles para fazer algumas perguntas. Senhor, quais são seus números? Eu coloquei 14, 24, 2, 7, 50. Ah, são bons números. Me responde uma coisa. Quais são suas chances de ganhar? Quase nada. Quase nada? Você tá certo. São uma em 990 mil chances. E o que você acha disso? Já sabia. Já sabia? Então esses são seus números da sorte, certo? Deixa eu te perguntar, se você ganhar todo esse dinheiro, o que vai fazer com ele? É, gastar com umas putas e umas cocaína. Ai meu Deus. Não, não. Eu não acho que é esse tipo de resposta que a gente tava procurando. Ok. Round 2?